1994 Generon, Senator Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Vamos lá, quem souber pode cantar comigo, vamos lá Quero ouvir vocês Isso aí Um, dois, um, dois Sejam bem-vindos a mais uma viagem supersônica chamada Hip Hop O Hip Hop agora já se converteu E eu vou trazendo a bateria, meu amigo Cleverson Diz aí Aham É isso aí Nesse clima gostoso vou apresentar meu amigo Guto no violão Siga aí, Guto No baixo ele, o melhor de todos, Ted Aham Jadiel, Ebele e o mestre Silveira junto comigo aqui No teclado, piano, Rhodes e harmon Dudu Borges Siga aí, Dudu E a gente vai começar mais ou menos assim, ó Se liga aí Glória a Deus É isso aí Vem comigo, vamos nessa que eu vou te mostrar O que um louco é capaz de aprontar Depois de mim tudo que era novo ficou velho Eu vou pelo Aurélio Então me leve a sério Fanático Eis aqui minha definição Aquele que ama ou tem dedicação Admiração Entusiasmo Paixão por alguém que fez de sua vida uma missão Compatidário, paquicioso, exaltado Piadeiro cegamente ou foi doutrinado Escolho o que quiser É, pra mim tá tudo bem Eu não paro por aqui, eu vou bem mais além Considero-me por uma divindade inspirado Pelo Espírito Santo eu sou iluminado Informação e conhecimento não me falta Longe do preconceito Eu sigo a minha pauta, faço cara de maluco É, mas vai pra grupo Me chamam de fanático, mas eu não me iludo Se é pra falar eu falo Não fico mudo Não vou me acomodar Nesse absurdo Sou fácil de lidar Mas vamos devagar O jogo começou e eu jogo pra ganhar Discípulo dedicado até o final Seguidor do Messias incondicional Joga a mão pra cima e vem comigo Quem é fanático por Jesus Vai Fanático, fanático, fanático Vem comigo, velho DJ, oficial, fanático Fanático É, camisa de força, mano Não me prende Sou um fanático Se é que você me entende Paga a pau de Jesus Cristo É, eu acredito Que o evangelho é verdade Não é fictício Mas do meu lado Qual que é mano Da independente Da fiel, da jovem Ou da mancha verde Nenhum deles ama Mais o seu próprio time Do que ama Jesus Então vê se não me reprime Sou como aquele mano Que tatuou no braço O nome da amada Dentro de um laço O colecionador Que viaja o mundo inteiro A procura de uma peça Pra gastar o seu dinheiro O terrorista que mata Tem nome de Allah O psicopata que mata Por matar Nenhum deles é mais louco Do que eu sou Por meu Deus Me se juntar no mundo todo Todos os ateus Hare Krishna Rastafari Umbanda Aparecida Deus me livre Dalai Lama Devoto que paga Promessa de joelho Não é mais louco Do que eu Pelo Deus verdadeiro Joga a mão pra cima Vem comigo e diz Um louco de verdade prega em praça pública Morrendo a sua cara e te chama de trinte Fanático doente e consequente Mas a palavra da verdade é loucura Se você não aguenta o baque, então fique na sua Assume de uma vez por todas minha condição Dez anos se passaram da minha conversão Quem me conhece tá ligado como eu era O que me tornei e o que me espera Exemplo de fé dos meus filhos, quero ser Eles vão se orgulhar de mim, você vai ver Quando eu crescer, vou ser exatamente como eu Fanático louco pela palavra de Deus É assim que é, é assim que tem que ser Se você duvida, então joga a mão pra cima e vem comigo, vem Fanático, fanático, vem comigo quem é fanático aí DJ Alpice é um fanático, fanático Fanático, fanático Fanático Quem é fanático por Jesus aí faz barulho Glória a Deus Em todo tempo, em todo momento, você é mais que vencedor em Cristo Jesus Por isso que você hoje é um vencedor, você vai vencer o mal junto comigo É mais ou menos assim É, em cada canto da cidade tem uma favela Em cada canto da favela tem um traficante E algum traficante sempre tem uma mãe que é crente Que ora pelo filho desesperadamente Cansada de chorar De luta, de sofrer Ela acredita que um dia ele vai se arrepender E lembrar de tudo aquilo que ela ensinou Voltar às origens ou ao que sobrou De uma vida própria eu sei Não se espera muito Mas o amor, o carinho da mãe está sempre junto Que vida é essa? Sempre se perguntava Que Deus é esse? Que parece não fazer nada É verdade, pouca coisa mudou de lá pra cá Mas o amor e a fé em Deus nunca é onde falta A vida é difícil sim E justa jamais Caminhando pela vida Quem sabe cantar comigo e diz vai życia do amor O amor, o amor, o amor, o amor, pode vencer o mal O ser o mal, o ser o mal, o ser o mal O ser o mal, o ser o mal, pode vencer o mal Só o amor que pode vencer o mal O traficante ganha muito dinheiro com seu negócio Tudo sob controle, não precisa de sócio Ele não tá nem aí se alguém morrer Nesse caminho tudo pode acontecer Mas fazer o que eu dar é quem vacila Quem quiser comprar aí é só chegar Mas se você ficar devendo e não pagar Encomende seu caixão, sua cabeça vai rolar E não importa de que lado você está No tráfico ou no consumo, deixa pra lá O tempo tá passando, você tem que se ligar Sair dessa vida ou continuar Lembra da sua mãe que chora todo dia Pra muitos apenas uma dona Maria Mas pra você é alguém especial Posso ir pra ela que você pode também vencer o mal E aí Pelo amor, o ser o mal pode vencer o mal Só o amor, o ser o mal pode vencer o mal Vencer o mal Da janela dá pra ver o movimento Sobe, desce, desce, sobe a todo momento A clientela não muda, não há novidade Pois o consumo da droga não tem limite de idade Outro dia aquele mano que era viciado Apareceu diferente, meio mudado Diz que conhecia um tal de JC, vai vendo Fica convidando todo mundo pra dar um rolê Lá pros lados de uma igreja pentecostal Dá pra ver que a mudança foi radical Nunca vi esse cara sóbrio, só muito louco Antigamente na nó e agora na paz de novo Sua mãe agora está muito contente Seu filho mudou pra melhor completamente Somente Deus pode mudar uma pessoa E essa é a única decisão, realmente boa Vamos cantar então, vem comigo Pode vencer o mal Só um pouco que pode vencer Seu amor pode vencer o mal Só um pouco que pode vencer o mal Seu amor pode vencer o mal Só um pouco que pode vencer o mal Seu amor pode vencer o mal Só um pouco que pode vencer o mal Seu amor 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 pode vencer o mal Glória a Deus Vou chamar minha primeira participação especial dessa noite aqui Queria que você recebesse representando a banca sexto selo Preto Jay Chega mais Guerreiro do Senhor É, guerreiro do Senhor, eu sou, pode crer Soldado pronto pra batalha, matar ou morrer A luta vem e eu tô na linha de frente Às vezes ferido, mas sempre inconsciente Um mundo que pra mim é como um campo minado Mas isso nunca desanima um soldado Meu inimigo é sujo, implacável Falso como o joio, inconfiável Manipula mentes, persegue os crentes Faz um homem sempre virar um presidente Camufla muito bem a segregação Promove o racismo pra toda nação Empurra o preto pra vibrar periferia Tira a oportunidade na base da covardia Culpa a favela pela sua incompetência Que sempre teve de combater a violência Na mão de uma criança ele põe uma quadrada Na outra mão o pau, o craque e a balada Tá infiltrado no governo Possuindo assim é o diabo Meu inimigo Guerreiro do Senhor Guerreiro Guerreiro A minha vida é assim A minha vida é assim A minha vida é assim Eu tô armado com o meu plano de guerrilha Tática perfeita, inimigo na mira Rádio, cinema, revista, jornal, televisão, internet e tudo mais Que manipula a informação Pelo poder do dinheiro aí a guerra é fria Vale tudo pra destruir sua família Banalização do sexo, DNA Se o filho não for meu, pensão eu não vou pagar Desce de fidelidade só pra garantir Que o cara é infiel, então comece a rir Ha, 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 em quem você vai votar Pra sair ou ficar Na casa dos artistas, no brother que saiu Na capa da revista Ganhou quinhentos mil e te tirou da lista Mas a guerra continua, não se muda Se uma mulher tirar a roupa e ficar nua Comece a procurar uma câmera escondida Você pode ser o próximo na DTV, então sorria Na TV todo mundo ri e ganha muito dinheiro Na favela meu povo sofre, no Brasil inteiro Reino do Senhor A minha vida é assim A minha vida é assim A minha vida é assim As bênçãos do Senhor Venham sobre mim Venham sobre mim Sexto seno, preto de mim Diz aí, como é que é? Vai! Tropa armamento, bomba nuclear Jesus o general, pronto pra detonar Dinamite pura, sinra Ele é a cura, a solução pra quem Pra quem procura A guerra fria tá aí Pra todo mundo ver Rádio, jornal, revista E na TV o sangue escorre pelo asfalto O povo amedrontado O crack é cocaína O pipete é alconeçado O preço que mata o semelhante Por ponto de tráfico Eu sei que o maluco é soldado aí Mas o lado é errado Ninguém tem dinheiro em mente Por torre de papel Coloque-se na história Veja qual é o seu papel Eu sou mais um soldado Nesta guerrilha Treinado por Jesus Não caio em armadilha Vem comigo, louco Nesta picadilha De um montão de lobos Uma matilha Pelotão periférico Trago-a-de-elite O que há de melhor no rap Acredito Diria o bisse Sexto selo Sem medir arrego, morô Quem falou Febre do louco Tem guerreiro do Senhor Guerreiro do Senhor Guerreiro Guerreiro, vem comigo Mas a minha vida é assim A minha vida é assim A minha vida é assim Venção do Senhor Venham sobre mim Venham sobre mim Guerreiro Guerreiro do Senhor A minha vida é assim A minha vida é assim As bênçãos do Senhor Guerreiro do Senhor Venham sobre mim Guerreiro, guerreiro Guerreiro Preto Jay, DJ Alpiste Nosso canselo chega a mais Guerreiro Glória Guerreiro Guerreiro do Senhor Glória a Deus Aleluia Eu vejo uma luz Abri os olhos, comecei a pensar Minha vida tá difícil Eu tenho que parar, a noite é fria Eu não consigo dormir O telefone não toca Hoje não vou sair A depressão quer me pegar Não sei o que fazer Melhor ficar sozinho pra esparecer Nessa hora penso em tudo que eu fiz Até agora não consegui ser feliz Alguns momentos de prazer, talvez Não consigo esquecer o que essa vida me fez Me deixou frio, calculista, inseguro Tô cansado de andar em cima do muro Eu ouço tiros no meu subconsciente Trazendo o passado de volta na minha mente Muitos manos violentamente assassinados A morte levou verdadeiros aliados Meu mano Frank, o Jau, o Luizinho, o Gilson, até o Kleber Nesse momento uma lágrima desceu Um coração que eu julgava de pedra me surpreendeu Descobri que não sou nada Nada posso fazer Chorar não adianta, nem vai trazer De volta quem se foi pra nunca mais voltar Será que algum dia vamos nos encontrar? Eu vejo maluco Sim, eu vejo maluco Diz aí o que é que você vê então Eu vejo maluco Sim, eu vejo maluco Tô confuso e a revolta cresce no meu peito Dá vontade de sair por aí Sentando o dedo, pode crer Motivos eu tenho de sobra Sou mais uma serpente Nesse mundo de cobra Procura alguma coisa pra me distrair Cheirei todo pó Eu quero sumir É, eu sei que pra você parece fácil Cê tá com dinheiro Cê tá empregado Tem carro do ano, só anda nos panos Terminou a faculdade, agora vai casar A primeira namorada Filhos, um lá Parabéns, meu camarada Você venceu Quanta diferença entre você e eu Mas se liga Olha ao seu redor e me diga Dinheiro É o nome do jogo Se você não tem, você é como um tolo Não adianta você ter educação, não Quando a meia-noite chegar o ladrão E te deixar sem roupa no meio da rua Não olhe pra mim, a culpa é toda sua Seu preconceito impediu o esclarecimento Viveu alienado Passou o tempo Infelizmente Assim que a minha humanidade Seja bem-vindo à realidade Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Me diz aí, o que é que você vê então Eu vejo uma luz, sim Sim, eu vejo uma luz É, viajo novamente no meu pensamento É, eu sinto que ainda tenho tempo De mudar para sempre o meu destino Realizar um sonho de menino Ouvir a voz de Deus no meu coração Começo a falar numa oração Senhor, por favor Ouça o meu clamor Pois não aguento mais essa vida de horror Reconheço que pisei muito na bola É, dei muita mancada Joguei minha vida fora Estou aqui pra te pedir perdão Sua misericórdia A sua compaixão Muda minha vida Me faz renascer Nunca mais vou cair Eu quero vencer Não abro mão da minha felicidade, não Muito menos de passar a eternidade Do lado daquele que me criou Me deu a vida, sim Me deu amor Eu não tô nem aí Pro que vão falar de mim, é Daqui pra frente, mano Vai ser assim Estamos juntos E agora é pra valer Encontrei a paz Que me faz viver No fim do túnel Brilha uma luz No meu coração Do que disse Jesus Eu vejo uma luz Diz aí O que é que você vê Se eu vejo uma luz Diz aí O que é que você vê, então Se eu vejo uma luz, sim Se eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Se eu vejo uma luz Diz aí O que é que você vê, então Eu vejo uma luz, sim Diz aí Se eu vejo uma luz Mãe noi, baby Mãe noi, baby Vou trazer pra vocês A minha segunda participação especial Ela que vai ter A honrosa E a dificultosa Tarefa de substituir A Tina aqui hoje Minha amiga Jamile Chega mais, Jamile Menina, eu tenho por você um grande sentimento Porque vamos esperar depois do casamento Há muito tempo estou pronto Você sabe disso Desde que assumi com você um compromisso Não sei por que esperar tanto tempo assim Se posso ter você e você também a mim Você sabe bem o que eu estou querendo Vamos nessa, ninguém vai ficar sabendo Pois no fundo só eu sei do que você gosta Vou saber com atenção a minha proposta Eu conheço um lugar que é da hora A gente espera todo mundo sair fora O vigia, meu amigo, não vai ter problema Fique fria, já amei todo o esquema aí Você sabe o que eu sinto por você Essa é a chance de você corresponder Tenho certeza que vai ser legal Você vai curtir E então O que você me diz? Pode parar o momento certo O que você tem? Respeito a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Me diz então Pode parar o momento certo O que você tem? Respeito a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Sinceramente vou reconhecer que estive pensando Na mesma coisa que você E me acabou Você tá quando resistir a essa tentação Se é que podemos chamar assim Essa atração Não me peça pra fazer o que eu estou afim Me questione o sentimento que existe Uma coisa não tem nada a ver com a outra Não me toque desse jeito que eu fico low Que estou tentando controlar minha vontade Eu te quero muito mais Você sabe, é verdade Mas tem algo mais importante do que isso O que você tem? Assume com Deus um compromisso E não há nada que me faça voltar atrás Nem você, nem o mundo Ou algo mais Se você tem mesmo todo esse sentimento Não vejo problema Esperar o casamento Quem esperou até agora Espere um pouco mais Tá bom Preste atenção Vou te ensinar como se faz Quase para o momento certo O que você tem Respeite a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Se você me ama e a você também Quase para o momento certo O que você tem Respeite a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Tudo bem, já entendi o seu ponto de vista Eu te amo de verdade Mas não insista Certamente essa é sua última palavra Pode crer, você não vai conseguir nada Tudo bem, me desculpe Não foi minha intenção Não me venha com essa Noberto Santo Não diga que não Não diga que não tentou me seduzir É, pode crer, admito Agir errado Não levei em conta o que Deus diz do pecado Agora vejo que você está mais consciente Como cristão tenho que ser inteligente Eu sei que é duro admitir uma fraqueza Não se preocupe, baby Deus é minha fortaleza Desse jeito com você eu vou até o fim Se está bom pra você também está bom pra mim E se de novo vier a tentação Não esquenta, venceremos juntos com oração Sendo assim nada vai nos vencer Pode crer E novamente então vou poder dizer Que eu tenho por você um grande sentimento Não vejo problema esperar o casamento É, eu tenho por você um grande sentimento Não vejo problema esperar o casamento Então vem comigo, vem, vem que eu quero ouvir Pode falar no momento certo o que você tem Respeito a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Mas se você me ama e a você também Pode falar no momento certo o que você tem Respeito a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Mas se você me ama e a você também Pode falar no momento certo o que você tem Respeito a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também É, mas se você me ama e a você também Pode falar no momento certo o que você tem Respeito a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Pode crer, já entendi o recado A todos os meus amigos que estão na casa essa noite Temos que ser Meu amigo Jadiel aqui comigo Amigos Amigos temos que ser para vencer Amigos temos que ser para poder viver Amigos temos que ser para acreditar Amigos temos que ser para poder mudar Mudar de vida, mudar a situação Mudar a mente, mudar o coração Amizade sincera nunca falha Pelo contrário está pronta pra qualquer parada Difícil de encontrar em nossos dias Valorizada pela sua primazia Amigo de verdade é o que se pode confiar É o que está sempre pronto pra te ajudar Uma palavra amiga tem muito valor É com elas que expressamos todo o nosso amor E só assim alguma coisa poderá mudar Quanto mais amigos eu tiver mais eu vou cantar Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Amigos Temos que ser, temos que ser Temos que ser, temos que ser Carinho, afeto, estima, consideração São alguns sentimentos em extinção A cada dia que passa o amor diminui No coração do homem que não tem Jesus Mesmo assim ainda luto pela amizade Pela paz no mundo, pela liberdade Quantos amigos ainda será que vão morrer Esperando sua ajuda pra sobreviver Quantos amigos ainda será que vão chorar Esperando que você possa perdoar Eu pisei muito na bola, mas me arrependi Só Deus sabe o quanto eu sofri Mas agora tudo isso acabou Tudo em minha vida se modificou Recuperei toda minha dignidade Quando descobri o valor da amizade Então Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Amigos Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Chega mais, vamos lá Nada se compara ao valor de uma amizade Por quê? Seja em que plano for O que vale o que te vale o amor Tente me entender Amigo é quem serve o seu caminho Mas nunca se esquece de você Temos que ser amigos pra vencer Temos que vencer toda a maldade Vencer a fome e a tristeza A desigualdade Vencer o mal que aflige o nosso país Terceiro mundo nunca mais eu quero ser feliz Acredito de verdade na felicidade Eu quero andar tranquilo na minha cidade Viver o amor e sem demagogia Dividir com meus amigos minha alegria E quando precisar de mim Estarei por perto pronto Pra te receber de braço aberto Esse é o maior de todos os mandamentos Amar ao próximo como a si mesmo Então Não pense que faço isso por obrigação Tudo que faço vem do fundo do coração A verdade não precisa de disfarce Meu nome é Alpiste O rap é minha arte E o meu Deus não está pregado numa cruz Ele ressuscitou Seu nome é Jesus Não me engano nem procuro iludir ninguém Os meus amigos sabem disso como eu também Então Temos que ser Temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser 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 amigos Temos que ser Temos que ser Temos que ser Temos que ser Satisfaz Não se preocupe Não se preocupe não Jesus Cristo satisfaz Ele satisfaz Em nome Ele satisfaz Ele satisfaz Não se preocupe Não se preocupe não Não se preocupe não Jesus Cristo satisfaz Jesus Cristo satisfaz Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Não se preocupe não 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 Não se preocupe, não se preocupe não Cristo satisfaz 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 Hoje, aqui, neste lugar Vem na palma da mão comigo, vai Isso aí, Silveira Amor, amor Eu não consigo viver sem teu amor Amor, amor Eu não consigo viver sem teu amor Sim, eu sei que meu Jesus está aqui pra me ajudar Nada temerei, nunca mais vou chorar Não, não vou chorar Sim, eu sei que seu amor nunca vai me abandonar E por toda a minha vida a ele eu vou louvar Então vamos lá, diz Vamos cantar Amor, amor Eu não consigo viver sem teu amor Diz, por mais que eu pare, pense, tente ser feliz Por mais que minha vida eu tenha tudo o que eu sempre quis Sem teu amor comigo nada faz sentido Me sinto só, me vejo perdido Pois na verdade é que te amo e por você espero Sua presença em minha vida é o que mais quero Como a flor de água, arroz e calor Eu não consigo viver sem teu amor Falling 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 And I just can't help myself Jesus, I'm falling I just can't help myself Falling 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 And I just can't help myself Jesus, I'm falling Vamos cantar o amor de Deus aí comigo e diz Amor Amor Eu não consigo viver sem teu amor Mais uma vez que eu quero ouvir, vai Amor Amor Eu não consigo viver sem teu amor Vamos diga mais perto, diga aí Amor 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 Oh, pede, pede, pede Amor 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 Tanto que não matters Amor Não consigo viver sem teu amor Tanto no amor Tanto no amor Não consigo viver Tanto no amor Tanto no amor Não, 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 eu não consigo viver sem teu amor Não, 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 não Eu não consigo viver sem teu amor Eu consigo viver sem teu amor Não, 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 não Eu consigo viver sem teu amor Glória a Deus Glória a Deus Quantos de senhor aqui pra alubar o senhor? Então Faz muito barulho Que isso? Esse é o meu Brasil E é isso que eu gosto de ouvir Vamos lá no swing, vem Vem comigo, vem Se liga aí, sangue bom Meu rap dá o tom Meu som é de ação Não tem vacilação Meu verbo tá em cima Fazendo minha rima Convoco pra essa festa Meus mano e minhas mina Aí maluco, a ideia é pote Fica ligado Pé tudo certo Fugindo do errado Aí ladrão Dá um tempo Aposenta o armamento Fica na boa pra curtir o movimento O céu vai descer O céu vai descer e a terra vai subir O rechegou E tá por aqui só alegria Estampada na cara do irmão Há quanto tempo eu não via Isso é muito bom Quero dançar Cantar pra todo mundo Pra todo mundo ver Que vive meu senhor E também eu vou viver eternamente Pra sempre Todo louvor Cante comigo Louvado seja o meu senhor E aí? Louvado seja o meu senhor Louvado seja o meu senhor Aquele que me deu a vida Pra eu poder cantar Então vamos cantar Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi com ele andar É, eu tenho fé que o dia Tudo vai mudar Eu acredito que o dia Ele vai voltar pra separar O que é bom do que é ruim É, eu tô ligado Que vai ser assim O céu vai se abrir A terra vai tremer Aí, de ponta a ponta Pra todo mundo ver A hora tá chegando Não vai demorar Pode tá certo Vale a pena esperar Enquanto isso A festa continua Em casa Na igreja Ou no meio da rua Motivo de sobra Pra agradecer Eu não vou parar Enquanto eu morrer E a alegria É, exaltar o seu nome Eu não vacilo Quando pego o microfone Jesus pra sempre Seja louvado Louvado seja meu Deus Meu aliado Vem comigo e diz Louvado seja o meu senhor Louvado seja o meu senhor Aquele que me deu uma vida Pra eu poder cantar Então vamo cantar Vem comigo Vamo lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi Com ele andar Brasil Eu grito gol Quando o meu time Dá som Eu boto palma Quando eu gosto do som Quando encontro Um mano que eu não vi Há muito tempo aí Fico feliz Dou um abraço Em cumprimento Se faço à toa Ou por qualquer razão Muito mais Do meu Deus Que me deu a salvação Seu nome eu vou louvar Pra sempre exaltar Pois somente ele é digno De se adorar Igual a ele Não há outro E nunca haverá O Cristo leão Da tribo de Judá O alfa O homem é igual O começo e o fim Foi só ele que deu a vida Pra morrer por mim Vem comigo Vamo nessa Levante a mão pra cima Sim Jesus é a inspiração Pra toda rima Meu nome é vergonha Do meu Salvador É por isso que eu digo Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Aquele que me deu a vida Pra eu poder cantar Então vamo cantar Vem comigo Vamo lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi Com ele andar Mais uma vez Eu quero ouvir Só vocês Ai Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Aquele que me deu a vida Pra eu poder cantar Então vamo cantar Vem comigo Vamo lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi Com ele andar Eu quero ouvir só eles agora Só vocês Vamo lá Diz comigo Vai Diz aí Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Então vamo cantar Mais alto Que eu quero ouvir Diz Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi Com ele andar Mais uma vez Vamo lá Quero ouvir Diz aí Louvado seja o meu Senhor Diz Louvado seja o meu Senhor Aquele que me deu a vida Pra eu poder cantar Vamo cantar Vamo lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi Com ele andar Chega aí Chega aí, Guto Como é que é? Diz pra mim Vai Diz 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 Vou chamar a minha terceira participação especial dessa noite Diretamente da Baixada Santista Godis Power Vamos lá Quebrada Você encontra de tudo na minha quebrada Todo tipo de coisa lá na minha quebrada Droga bebida lá na minha quebrada tem Malandro, otário, ladrão, sangue bom tem também Você encontra mulher bonita na minha quebrada Os mano do pagode tão na minha quebrada O pop de primeira tem na minha quebrada Por mim sempre estará muito bem representada Os mano que bate uma bola tão na minha quebrada Favela também tá lá na minha quebrada Tem uns lugar louco pra curtir uma balada Também tem muita igreja na minha quebrada Pra ouvir a palavra de Deus Não custa nada E você pode sair com a vida transformada Tem muito ateu que não acredita em Deus Também tem crente louco fanático como eu Entende, tudo bem, confere, não custa nada Tudo isso você encontra na minha quebrada Gosto muito dela, eu não trago por nada São Paulo, Brasil, Zona Norte É a minha quebrada, e aí? Vem comigo quebrada, eu quero ouvir Vamos lá, diz aí, vai Tem muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Na quebrada Vem comigo é só chegar Na quebrada Você tem que se ligar É muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Vem comigo Vem na quebrada aí Se você quiser dar um rolê Pode fazer Na minha quebrada demorou Pode crer Santo Eduardo Guilherme Cote Zona Norte Pra que novo mundo Vila Maria O rap é pote Pote prevalece com ideia positiva Passando uma mensagem Pra mudar a sua vida Os mano correria Pensar em Jesus Sair das trevas E enxergar a luz Sem medo de ser feliz Sem brecha Sem mancada É isso que eu desejo Os mano lá da quebrada Mas também tem outras Que eu não posso deixar de citar Canal 2 Os macuco aí É só chegar Eu também vou falar de uma outra quebrada Que eu amo e respeito Fica lá na baixada Praia Areia Vila Belmiro Futebol O Santos campeão O calor do sol Os mano do rap Bigospeu Lá da baixada Sacerdote God's power Minha rapaziada Fique à vontade E senta-se em casa Quando esse vai comigo aqui Na minha quebrada Vem Vem comigo quebrada Você tem que se ligar Siga aí É muita coisa legal Vem que eu vou te apresentar Vem comigo quebrada Chegando devagar como quem não quer nada Eu peço licença pra entrar com a rapaziada Ei, ei, não pega nada Se liga na fita, então irmão Aqui é periferia, só cola sangue bom Eu tô a pampa, eu tô sossegado Eu tô na paz de Deus aliado Tá ligado? Na terra e no céu Deus Me cubra com teu véu Eu vou pela marginal Sentindo o cubacão Dá uma parada só pra ver os irmão Pode crer É assim que tem que ser Quanto mais conhecimento correr e proceder Mais, mais Vai viver legal Tudo tá na quebrada É fundamental Essa é a nossa cara Pode acreditar Diz, diz, diz Periferia em qualquer lugar Aqui e lá Na minha quebrada Baixada Santista é nóis Levando a palavra rimada Só aliado Só mano chegado Diz, diz DJ ao piste, GPR De lado a lado Vem comigo quebrada Tá quebrada Você tem que se ligar Se ligar, se ligar Na quebrada Tem muita coisa legal Vem que eu vou te apresentar Vem que eu vou te apresentar Vem comigo é só chegar Tá quebrada Você tem que se ligar Tá quebrada Tem muita coisa legal Tá quebrada Vem que eu vou te apresentar Vem que eu vou te apresentar Vem que eu vou te apresentar Vem comigo é só chegar Vem comigo é só chegar Glória a Deus Se você não me conhece Não vou me apresentar Tecidazinha assim Pra que mudar Não gosto de aparecer Não sou bonito Tem gente até que pensa Que eu não existo Mas vamos logo ao que interessa Se você não está pronto Não tenho pressa Minha intenção É levar você comigo Me faço de santo Mas sou seu inimigo Sem mentir muito bem Enganar também Posso até te ajudar Quando me convém Minha missão é roubar Matar e destruir Acabar com sua vida Te consumir Só existe uma coisa Capaz de me deter Apenas um nome Que tem muito poder Que aliado a uma fé Sobrenatural Se transforma em uma arma letal Contra isso Minha mentira Vem a calhar Sou capaz de tudo Pra te enganar Até num anjo de luz Posso me transformar Tudo isso pra você Em mim acreditar Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Chegando Fica esperto Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Chegando Príncipe das brevas Diábal Satanás Lúcifer Deu zebu Tanto faz Escolha um nome O que você quiser Escolha o rosto Pode ser Um de mulher Escolha um carro Mas escolha o mais caro Peço o que quiser, deixa comigo, eu pago Dinheiro pra mim não é problema Posso te dar tudo dentro do meu esquema E quando a neurose te pegar Se você tem uma arma é só puxar Descarregue sua ira em alguém Porque isso pode te fazer bem Ou um copo cheio de bebida Num prato vazio de comida A branca pura te abraçou Aquilo que você dominava te dominou E você gosta cada vez mais Tô sugando sua vida, tirando sua paz Eu sei que vou morrer, mas você vai comigo Muito prazer, eu sou seu inimigo, então Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Meu prazer é ver você destruído Pois um dia do céu eu fui banido A terra agora é meu campo de batalha Aqui minha mentira se espalha Pois você é incrédulo e inseguro Sua fé está sempre em cima do muro Foi por isso que eu criei a religião Você acha que todo pastor é ladrão E o dinheiro que o povo dá na igreja Você gasta bem melhor tomando cerveja Sou capaz de tudo pra te afastar da luz Pra que você nunca conheça Jesus Nunca sente o seu sangue derramado Nunca conheço o perdão do seu pecado E por toda a vida vai ser sempre cego Cultivando cada vez mais o seu ego A menos que um dia conheça a verdade Vou chamar você de louco por toda a cidade Pensando bem é melhor ficar comigo Muito prazer Eu sou seu inimigo Fique esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fique esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fique esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fique esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando Fique esperto Fique esperto, seu tempo está acabando Jesus tá voltando Fica esperto, não fica aí vacilando É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Cidade no ar Andando pelas ruas da cidade nua Sempre fria, pesado, calor Escura, sombria Mas ao mesmo tempo atraente Eu não me abalo, tô em casa, eu sigo em frente Becos viadutos, sujos conteúdos A vida e a miséria juntas é um absurdo Dividir um pão duro com um vira-lata O que você acha não tem a menor graça Pra mim, assim vai vendo, é tão ruim Vivendo no limite à espera do fim Sua indiferença não muda a vida dura Daquele mano que cata papelão na rua Pra ter o que comer e sobreviver com dignidade Mesmo vivendo a margem da sociedade Que preconceitosamente discrimina aqueles que nada tem Que só quer um dia poder viver com eu e você também Um teto, um endereço Me diz qual é o preço Aonde eu me encaixo, se é isso que eu mereço Essa é minha cidade, minha realidade SP São Paulo não fujo da verdade Seja onde for, seja onde for Seja onde for, seja onde for Fácil voltar, vivo pra casa Um maluco apetitoso pronto pro arrebento Se você cruzar com ele, já era Eu lamento, seja no centro ou na periferia É tudo igual, a mesma correria Gente correndo, aprendendo, vivendo, morrendo É tanta coisa acontecendo, eu tô sabendo Aí, mas lá na praça Mas lá na praça, em meio a tudo isso Um maluco pega a Bíblia pra falar do amor de Cristo Aparentemente novo, a pele escura Pregando o evangelho no meio da rua A gente vai e vem para, presta atenção Fala com autoridade, cheio da unção Na Babilônia de um povo de impuros lábios Deus usa os loucos pra confundir os sábios Seja onde for, na cidade rua Seja onde for, seja onde for Seja onde for, Jesus vai voltar Seja onde for, na cidade rua Seja onde for, Jesus vai voltar Índice violento de criminalidade Mas mesmo assim todo mundo quer morar nessa cidade Até o presidente que saiu no pau de arara Veio pra São Paulo e não quebrou a cara Lutou, venceu, e veja no que deu Mas se não muda nada, não é problema meu Continuo na minha, fazendo a minha parte Hip-hop não é só música não Também é arte, e sendo arte Ela fala por si mesma Mas eu não sou louco, eu não saio do tema Sou como aquele que prega em praça pública Te dou mais uma chance, como se fosse a última Antes que a Babilônia venha te seduzir Te enganar e depois te consumir Não vá dizer que eu não te avisei Lembre-se das verdades que eu te mostrei Eu sei que o bicho é louco e faz sua cabeça Por isso, meu amigo, nunca se esqueça Que no frio da noite, no meio da rua Seja onde for, seja onde for, seja onde for 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 E você não te avisei Seja onde for Valeu demais, que Deus te abençoe Valeu Seja onde for, seja onde for Seja onde for, seja onde for Tudo bom se chega mais, isso aí Seja onde for, seja onde for Seja onde for, seja onde for Seja onde for, seja onde for Deus te abençoe Seja onde for, seja onde for Seja onde for, seja onde for Tudo bom se chega mais, isso aí Seja onde for, seja onde for Seja onde for, seja onde for Tudo bom se chega mais, isso aí Seja onde for, seja onde for 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 Valeu, São Paulo Glória a Deus Aleluia Valeu demais, que Deus te abençoe Valeu Valeu